Fala gurizada, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. Chegou então aí, então, o tão esperado TOTS da Liga da França. A gente vai falar o que a gente acha desses TOTS novos que saíram. Temos novas mensagens do FIFA aí, eu vou ler pra vocês daqui a pouquinho. Antes de seguir com o vídeo, se você é novo, eu convido você a se inscrever no canal. A gente, além de dicas de trade, review de jogadores, a gente tem aí o que a gente tá fazendo agora, que é a análise do conteúdo das 2 da tarde. Você também é muito bem-vindo ao nosso grupo do WhatsApp, o link tá na descrição desse vídeo. Lembrando também aí que nós temos o nosso apoiador do canal, o Leandro Santos, com sua escola de trade. E é o lugar, pessoal, onde realmente você vai aprender a fazer trade todos os dias. Planos, menos de um realzinho por dia, bem barato. Lembrando que eu faço trade há 9 anos, tô sempre lá na escola, analisando o conteúdo que ele passa pros alunos dele. E posso garantir que é um dos melhores conteúdos aí, da internet, com o assunto relacionado a trade. Menos de um realzinho por dia, bem barato. Fala que veio do canal TNF, que você também ajuda a gente, beleza? Então, tem aqui, né, apresentando. Quem fizer, e não dá pra ver o resto, então, pelo jeito, aqui, um novo tipo de partida adicionado nos ambos todos. Quem fizer, ganha nesse tipo de partida, é preciso fazer um número específico de gols pra vencer. O primeiro time que fizer o número necessário de gols, vencerá a partida. Esse tipo de partida já está disponível na Copa do primeiro gol do Amistoso do Fute ao Vivo. Bom, se diz primeiro gol, velho, então deve ser um gol, né? Se for assim, cara, maravilha. Até que um dia a EA fez algo decente, cara. Porque assim, ó, chega de você fazer um gol, o cara empatar, e aí que tá no empate, não contar pra ninguém. Tem que ser assim, cara. Todos os objetivos têm que ser dessa maneira. Fica mais fácil, cara. Entendeu? Aí ninguém vai desistir no empate. Isso a EA já devia ter tomado há muito tempo uma situação como essa aí, adotado uma maneira de jogar desta maneira, tá? Troca dos totes, o Swaps 2 que já vazou os códigos, o pessoal já estava falando deles de ontem, nos grupos do WhatsApp, estava rolando aí, solta a notícia, né? Então vamos ver um pouquinho, vamos ver os objetivos. Já ganha um tokenzinho de cara aqui. Com certeza tem vários objetivos aí rolando no momento, né? A gente vai dar uma olhada. Temos o Dante Totes pra fazer aqui, a escalação da Ligue 1. Nesse amistoso não é daquele jeito como deveria ser, né? De um gol quita, enfim. Mas tá aí, uma cartinha do Dante. O Dante, problema dele, pessoal, que por mais que... Ó, não, pera aí que nós olhei uma cartinha errada, tem que ser aqui fora. Cartinha do Dante, pessoal, o único problema dele, Por mais que você note uma velocidade muito alta nele, né? E ele é alta pra defesa e baixa pro ataque. O problema todo dele, pessoal, é o Body Type, né, cara? É um cara alto, meio forte, né? Bem forte, melhor dizendo. Tanto é que a força é 99. Então, cara, se você botar pra correr com um cara com um corpo mais fraquinho, mais magrinho, E correndo 99, mesmo que você coloque 99 nesse zagueiro, ele não vai pegar aqueles caras na corrida, entendeu? Mas ainda assim tem tudo pra ser um bondo de um zagueiro aí, gratuito. Temos aqui a Jork, ou a Hork, momentos, né? Dá pra fazer no Squad Battles ou no Rivals. No Rivals, cara, dificilmente quem entrar na divisão de cima vai conseguir fazer no Rivals. Então esquece. O negócio é Squad Battles mesmo. E mais uma cartinha que o pessoal pode acabar utilizando pra DME, porque ele é 3-3, não é nem um pouco interessante, beleza? E aqui tá a Copa Primeiro Gol. É... se você... ó, aqui já tem mais um tokenzinho escondido. Então, pessoal, fiquem atentos nos detalhes, né? Esses objetivos sempre trazem token escondido no meio, beleza? Fique atento aí que vocês podem acabar perdendo um token ou outro por não olhar bem direitinho os objetivos, beleza? Então, de jogador dos objetivos seria isso. A gente vai pro DME dar uma olhada, né? Ah... esses aqui já tinha. Isco também. Danjuma também. Aspas também. Ó, saiu. Então, Verratti aí. Excelente jogador. E olha, primeiro volante, hein? Alta pra defesa e média pro ataque. Dá pra ser um primeiro volante. Apesar de ser baixinho, ele lembra muito o Kanté, mano. Então, tem números bem parecidos aí. É... Óbvio que ele tá abaixo da carta torta do Kanté. Mas, através do DME, é um jogador muito, muito bom. Tem uma força 81 razoável. 95 de combatividade. Na parte dos dribles, cara, pô... Um volante que dribla muito ágil, muito técnico. Excelente, maestro nos passes. É... Eu botaria uma sombra nele já pra calibrar tudo 99 e correr 98 aí. 4x4. Um dos melhores volantes do game, cara. Sinceramente. Vamos ver o preço que tá custando pra fazer ele. De repente, até nós poderíamos colocar no nosso elenco. Um elenco 87, um elenco 86 e um 8x4. Se não me engano, um time desse vai custar aí na casa de quase 300 mil coins, né? Talvez até um pouquinho mais aí, dependendo da plataforma. Então, cara. É um preço caro. Porém, é um volante de qualidade. Ele é meia central, mas... Dá pra utilizar de primeiro volante tranquilamente. Porque ele é muito top, tá? A gente tem os desafios rápidos, como já saiu outras vezes, né? Por duas horas, que eu vou marcar pra gente olhar depois. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. E de novidade, eu acho que era só isso aí, né? E temos uma ruma final da UEFA Champions League também saindo hoje, ó. Mais uma novidade. Vamos ver. Eu acho que de DME é só isso. Outra coisa que tá um pouco bagunçado, pessoal, é a quantidade de DME que ele tá colocando. Dá pra separar melhor isso aí, cara. Tá muito bagunçado esses DMEs aí. Jogadores da mesma liga, máximo 5. Clubes, máximo 4. Não vejo um grande trade pra gente fazer nesse primeiro DME. Aqui, provavelmente, dá pra fazer uma graninha. Mas, ainda assim, não perde jogadores do time. Só do Manchester City e do Real Madrid, que pode hypar nas primeiras horas. Lembrando que, óbvio, os jogadores de overall maior vão valer um pouquinho mais. Então, tá aí. A chance de a gente farmar mais packs pra abrir aí. Na busca aí, quem sabe, de um totes da La Liga. Beleza? Então, de DME seria isso, mais ou menos. Pra encerrar o nosso vídeo, vamos dar uma olhadinha no mercado de transferência. Ver como é que tá esses totes, né? Da La Liga não, perdão. Da La Liga da França, né? Temos o Gendouzi aqui. Cara, aí que tá o problema, cara. Você vê o Verratti pra fazer o DME. Você vê esse Gendouzi aqui, cara. Pra primeiro volante. Já vou te ser bem sincero, mano. Eu pego o Gendouzi e não pego o Verratti. Eu sei que o Gendouzi não vai ser tão driblador. Não vai ter um passe tão absurdo. Mas ainda assim, cara. É um cara muito top. Se você botar soma, ele vai ter 96 de defesa. Ele tem mais força, inclusive. Até. Do que o Verratti. E é um cara que vai valer 300 e poucas mil, até menos. Eu acho que com o passar do tempo. Já tem por 350, ó. Então. Aí aí conseguiu, arrumou, né? O TRE, porque era 3-3. Pelo menos colocou 4-4. Beleza. Carta bem melhor agora do que era antes. Embora a agilidade e equilíbrio ainda esteja bem comprometido, né? Nuno Mendes com cartinha sensacional. Beleza. Tem o Klaus também. Excelente. Lateral direito, né? Um dos melhores do FIFA também. E tá. Vou tentar ver se eu consigo subir o preço aqui. Para a gente chegar aos mais caros. Porque até agora eu não vi nenhum deles, né? Saliba. Bom zagueiro também. Aí apareceu o Mbappé. 9 milhões e meio. Tá de sacanagem. O que que é isso? E essa carta será que é melhor que a outra? Pô, de força é impressionante, né? 9 milhões e meio Mbappé, hein? Fofaná. Outro jogador aqui que é sensacional. Mas eu acredito que esse jogador seria mais legal de segundo volante. Ele também rende muito de primeiro volante, tá? É um jogador fortíssimo e que não vai ser muito barato. Porque, cara, realmente as cartinhas dele sempre foram muito boas no FIFA. Então, tem tudo para ser um cara meio carinho aí. E Tchowameni. Ou Tchowameni. Alta, alta. Também mais um segundo volante do que primeiro. Também dá para utilizar de primeiro volante. Força absurda. Tá aqui um volantarço, mano. De primeira mão. Não é à toa que o preço dele é caríssimo. Mas vai cair mais. Ainda tá muito caro esse preço aí. Eu acho que baixa bem mais. Mas seria um excelente primeiro volante também, cara. Paquetá já aparecendo no mercado de transferência. Dois milhões e tanto. Minha nossa. É que ele é 5,5? Não. 5,4. Cara, espetacular, mano. Realmente as cartinhas aí da... Da Liga da França são espetacular. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Ficou meio longo. A gente se vê na live daqui a pouquinho. A partir das três. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Valeu.